E a bola vai rolar na tarde de hoje em Campo Maior. Mais um clássico entre Comercial e Caixara toma lugar pela nona rodada da Série B do Campeonato Piauiense. Ambos os times esperam pela importante vitória que pode decidir a continuação na luta pela última vaga do acesso à elite do futebol regional. O Caixara se encontra em uma posição mais difícil, com dois pontos abaixo do Comercial e do Piauí. Já o Comercial chega com mais confiança após a vitória contra o líder atlético piauiense que quebrou a invencibilidade do adversário e somou importantes três pontos na conta do bode. A vitória em cima do Caixara já significa a eliminação do leão da terra dos carnaubais, mas não implica na garantia do acesso do Comercial, já que tudo também vai depender do jogo do Piauí contra o Flamengo que acontece amanhã. Os times estão a todo vapor na reta final da segundona e anseiam pela participação na Série A do Piauiense para a próxima temporada. O clássico entre Comercial e Caixara acontece a partir das 3h45 da tarde de hoje no estádio Deusdete de Mello, em Campo Maior.